Música 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 Vamos abrir todos os carros? Todos! Tchocas! Pibi! Música 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 Eita, aponta o carro! Música Música Vamos abrir? Por qual a gente começa? Escolhe um, escolhe um Qual que você quer abrir? O do Mario primeiro? Música 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 Uau Olha o furgão do Mario Bibi! Bibi! Três, dois, um Música 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 Qual que eu abro agora? Escolhe outro Música Esse? Então vamos lá Já tem três na garagem, coloque os três assim Um assim, um assim e o outro assim E agora, qual que a gente abre? Escolhe mais um Qual? Esse Olha, escolheu um camaro, camaro cromado Uau Testa o camaro É, bibi, bibi Quantos tem na garagem já? Vamos contar Um, dois, três, quatro Um, dez Um, dez Isso, quatro Dez Vamos abrir mais? Qual que você quer abrir agora? Esse Escolheu uma silveirado Hum, nossa Esse silveirado tá muito ninja Bibi, bibi É boa ou não é? Mas damos menos Vamos ver quanto tem agora Um, dois, três, quatro, cinco Conta você agora Isso Isso Um, dez Muito bem Escolhe mais um Escolhe mais um Qual? Esse Esse Eita, esse aqui é Street Beasts Vampira Uau Um, dois, três, quatro, cinco E seis Vamos abrir mais um? Qual que você quer abrir agora? Vai lá escolher Esse Eita, esse aqui não é um carro É uma moto Uma Honda Monkey Z50 Vamos abrir Um, dois, três, quatro, cinco, seis E sete Corre lá, escolhe mais um Escolhe mais um Vamos abrir outro Qual? Nossa, é o helicóptero Sky Fire Uau E esse aí Como é que você testa? Bibi Bibi também Ele tem buzina? Bibi O helicóptero tem buzina também Que legal Bibi Olha, ele anda igual o carro Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete E oito O helicóptero é assim Faz assim Vamos abrir mais um Escolhe Esse Esse? Esse eu gostei, hein Uma Dodge Ram 1500 Hot Tracks Vê se ela é rápida Bibi Vamos testar ela assim Ela tem pinta de ser bem rápida Vamos testar assim Três Dois Um Já Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Oito Nove Quer abrir esse agora? Então vamos abrir esse Agora a gente vai abrir o Ford Fairlane 66 Uau Esse aí você gostou, né? Até o pai gostou Olha, tudo cromado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Dez Escolhe mais um Qual? Esse Esse? Esse Caminho de gasolina Fast gasing Vamos abrir Corvette Stangray Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Coloca todos assim, ó Coloca todos assim, ó Bibi Colhe um, qual que você quer agora? Qual? Esse Você escolheu um caminhão? Torbine Time Corre, qual? Esse? Esse? Nossa Ele escolheu um nitro tailgator Como chama? Nitro tailgator Isso Gostei das rodas A roda de trás é maior que a da frente, ó Escolhe Qual que você quer agora? Esse Esse Então vamos lá Escolheu um Ford F-150 Aroquins Vixe Vamos abrir mais um Traz um agora Esse Nossa Carro de resgate Uma Blazer Qual é mais um? Esse? Street Beats Mais um da coleção Street Beats Que a gente abriu antes, ó Agora veio o Scorpedo Que é o carro escorpião Uau 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 Faltam dois Escolhe mais um Só um Não, só um Só um Só um Traz um pro pai Só um Não Ah, os dois Você quer os dois juntos? Então vamos abrir os dois juntos É um Grass Jumper Acho que é um cortador de grama O outro é um Figaro Uau Gostou, né? Vamos colocar todos em linha Vai Um Dois Três Quatro É um Transcrição e Legendas Pedro Negri